Zé Piriquito, Zé Piriquito Fábio William, vestruva de pedreiro e os cupis da TV Canski Cisfeet Fábio Tôs-se cá, cro-co-co-co-co Mônica Tuitoy da Globo Brasília Demitiu Fábio William, substituiu Rodrigo Cocate No jornal aleatório, cá Ah Como é que fecha, como é que fecha o celular? Fecha. Não eu quero s....